Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui para o canal mais um vídeo de react E hoje mais precisamente a gente vai estar trazendo um vídeo, na verdade a parte 2 de um vídeo Que vocês pediram bastante para a gente poder trazer Foi o segundo vídeo que o canal do Matheus lançou A gente reagiu ao primeiro vídeo aqui no canal que foi a outra década de ouro dos animes Foi a década de ouro dos animes E agora a gente vai reagir a outra década de ouro dos animes Vamos ver como é que vai ser isso aqui A primeira parte eu ri bastante, eu gargalhei bastante Teve muito anime ali que ele citou Então eu estou aqui, pela thumb aqui eu já estou vendo que parece que tem Cavaleiros Zodíacos Tem Code Geass, tem Full Metal Então vamos ver o que ele vai falar aqui dessa outra década de ouro dos animes Vamos ver o que ele vai nos mostrar aqui E pessoal, aqui no começo do vídeo, como de costume, eu peço para vocês deixarem um like aqui embaixo Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com a galera que você sabe e curta esse tipo de conteúdo A gente tem uma meta inicial de chegar 1k de inscritos E para tornar essa meta, esse objetivo, uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês Então dá essa força, fortalece aí que vocês não tem ideia do quanto isso ajuda e isso motiva a gente a continuar gravando Bom, vamos lá, vamos preparar o vídeo aqui Deixar ele no ponto aqui E vamos ver de qual é que é isso aqui, hein Vamos lá então em 3, 2, 1 e... A década de ouro dos animes Foi assim que eu decidi nomear a nossa última década e também um dos meus vídeos favoritos aqui do canal E como recentemente ele alcançou a incrível marca de 1 milhão de visualizações Eu decidi comemorar atendendo a um dos pedidos que vocês mais fizeram naquele vídeo Hoje, enfim, iremos falar sobre a década de 2000 dos animes Que inicialmente eu pensei em dar o nome de década de prata Mas para evitar comentários chatos do pessoal fazendo mimimi porque eu chamei de prata Então eu decidi nomear simplesmente como a outra década de ouro dos animes Já te agradeço só com o título? Então já deixa o like no começo do vídeo Entre já na nossa máquina do tempo E vamos fazer uma rápida viaja de um tempo primeiramente para os anos 2000 Bem, ao contrário da nossa última década Lá em 2000 não existia a fartura de títulos que a gente tem hoje por temporada Inclusive, se olharmos para as décadas de 80 e 90 Conseguiremos contar nos dedos os animes que vão marcar a gente de alguma forma usar Em 83 tivemos Capitão Tsubasa, Vugo Supercampeões Eu não assisti, eu conheço, mas nunca assisti Também nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco E o fenômeno Dragon Ball clássico E após 3 anos, passo bastão para Dragon Ball Z Em 92 estreavam juntinhos os animes do nosso casado Não pude, né? Na época é o mais amado Os clássicos Sailor Moon e Yu Yu Hakusho Em 95 surgiu a revolução chamada Neo Genes Evangelion Foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida E isso anos depois, 2009, por aí, quando eu comecei a ver animes Nunca assisti a original, só vi essa remasterização Mas não consegui assistir dois episódios Dos animes como Cowboy Bebop, Sakura Card Cap, Hunter Hunter Clássico, Digimon E o sucesso sem precedente chamado Um Pedaço Então aí, Anacin, já dá pra notar que apesar de terem vários títulos muito bons Ainda assim, você consegue contar nos dedos de tão poucos que foram lançados Mas apesar de no início dessa nova década, a escassez de bons títulos não ser diferente Ainda assim, essa década iniciava querendo mudar a indústria Mudar a comunidade otaku E também, por que não, mudar o mundo Sim, meus amigos, em 2000 estreava o nosso querido Inuyasha Eu não terminei, mas era muito da hora Um soco nessa sua cara Pois também foi nesse ano que estreou o clássico Rajimenoipo Olha só quem vem aí também Teve uma rescamagem agora, se eu não me engano Os clássicos e meninos da TV Globinho Rantaro, Digimon 12, MetaBot E não podemos esquecer que para a tristeza do bolso dos meus pais E a alegria do capeta Estreava em 2000 A mãe fez eu queimar minhas cartas todas, triste Estamos dentro de um dos maiores sucessos da nossa geração E o anime foi um grande sucesso Mas muito disso se deve ao jogo de cartas Nossa, eu tinha um mago Nem os baús do lado causam um vício tão grande Nossa, eu gostei de conseguir esse mago Em 2001 caiu muita novidade na nossa comunidade Quem não lembra do clássico Helsing O anime que protagonizava sempre aquelas publicações da galera do Facebook Que odiava Crepúsculo Somos os melhores vampiros Fala, fadinha feia da puta Beyblade, no? Já tive Já tive uma que eu lembro que foi há muito tempo atrás Nossa senhora Eu lembro que eu ganhei de uma tia minha Que foi uma Beyblade Não, foi minha mãe que me deu Que ela acendia as luzinhas E quando ela batia fazia som ainda Falei, ó, que duido Nunca tinha um brinquedo tão louco na minha vida Falei, doido demais Mas eu joguei muito também com Colocava a tampinha do Caramba do Detergente de cozinha Colocava uma vela de carro que soltava Era muito doido E em 2001 nascia ele O maior de todos O lendário sonhador No presente e no futuro Indo aonde for Digimon E pra quem achava que não tinha mais nada ali Pau O clássico Bible Black Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo Porque em 2000 estreava o nosso querido Digimon 4 Estreava também Full Metal Panic Mas nenhum desses dois se compara à estreia da lenda Estou falando de ninguém menos que Naruto, meus amigos Eu assisti errado o Naruto Eu assisti o clássico O anime único que você ou você odeia Que fala dos meias de filhos e erros da animação da Perrot Ou você ama de coração devido a ele ter passado pra você alguma mensagem de força Ou determinação Sem dúvida nenhuma, esse foi o melhor lançamento daquele ano 2003 veio bem modesto na quantidade Porém desumilde na qualidade Além de ter lançado o Animatrix Uma série de episódios de anime Que explicava vários outros elementos do universo do filme do Matrix Tivemos um clássico da TV Kids Full Metal Clássico E também tivemos um clássico da TV Globino Zeke Bell Ah, meus amigos, quem não lembra desse? Esse aí é um dos meus favoritos Zaquei, Rashido, Jiquedo, Zakeruga Rauzaruga Eu não assisti todos também não, mas eu assisti Até hoje eu sou os feitiços de cover Em 2004 a galera da escola ficou quente, meus amigos Porque foi esse o ano que o nosso querido faraó Passou o bastão para o seu sucessor Yu-Gi-Oh GX E já que falamos de Yu-Gi-Oh Por que não falar do filme dele que foi lançado nesse ano Yu-Gi-Oh, o filme e a pirâmide da luz Esse aqui eu lembro de ter assistido no SBT Mago Negro, lembrei o nome da carta agora Outro filme de anime muito foda que foi lançado nesse ano Foi o filme do nosso querido Ninja Loirinho Naruto e o Confronto no País da Neve Em 2004 também vieram O grande título dos animes cênicos Que é o gênero de animes do Tá vendo que tem sangue? Não é desenho de criança não, cara Isto é o Monster, isto é o Gantt Que não lembra das pérolas da versão dublada Professora Sim? O Kuro não tá de pinto duro Mas nenhum desses cênis ousou ser tão ousado quanto o sangrento Alphen Laias Nossa, foi muito louco Assisti também Assisti Doido Doido Doido, muito louco Inclusive a título de curiosidade Alphen Laias serviu de forte inspiração para a criação da Onze Da série Stranger Things Mas como nem tudo São Flores Em 2004 também saiu aquela merda Do ano e meio de Ragnarok Online Que não tinha nada a ver com o jogo Joguei dois dias no jogo também Da level up E se em 2002 For o ano de Naruto E em 2003 O ano de Full Metal Em 2004 Bleach Nossa, você tá doido O dia inteiro Bota o pau na mesa Inclusive dizem que ele vai voltar esse ano Mas aí Tem não, hein Tem minhas dúvidas Nem data ainda Coitado do carinha do Canal da Bleach Brasil Aquela ali só Depois de um 2004 Cheio de títulos novos 2005 veio mais calminho E não entregou tantos títulos Tão memoráveis Mas eles até que eram muito bons Como por exemplo Chakugano Shana Dois demais Um xixi Caralho também Esse último aqui era o meu cafofo Antes de eu conhecer o Sakura Su Mas estão sentindo esse cheiro no ar São lágrimas, meus amigos Pois em 2005 Foi o ano que nosso querido Jumaeda Este é um dos seus primeiros Desbagaçadores Desbagaçadores de lag O anime é Não, xixi Não Finalmente chegamos nele Que talvez seja O grande ano da década De 2000 dos animes Em 2006 Nasceram grandes lendas Do mundo dos animes Sério Tinha anime Para todos os gostos Por exemplo Já que estamos fazendo Uma viagem no tempo Aqui Teve um filme de anime Muito foda Chamado Tokiwaka Que era um anime Que era um anime Onde a mina Conseguia voltar no tempo Sempre que ela Tipo saltava E tipo Se esbagaçava no chão Nessa mesma vibe De vida cotidiana Com o sobrenatural Temos uma das grandes febres Da comunidade otaku Que foi o anime Haruhi Suzumiya Eu não sou da época Então não entendo Por que amavam tanto Esse anime Mas meu Deus do céu Esse anime É uma febre danada Essa aí era a best wife Da antiga geração Não lembro não Continuando pelo gênero De vida cotidiana Mais drama NHK Ni Yokusu Esse aqui nem é famoso Nem é tão bom assim Sabe Mas eu vejo ele Como uma obra Muito importante Sabe O anime conta a história De um cara Como o Kiko Mori Um cara que Tipo tem fobia social Ansiedade Que vive de um cara No quarto E nisso surge Uma garota Que estará disposta A ajudar ele A superar esse trauma Eu falei bem por cima Porque o tempo Aqui não permite Sabe Mas é uma história Bem interessante Tem seus pontos De comédia Seus pontos Que abordam ali Temas mais pesados E a mensagem Que ele passou Para mim Foi bem importante Sabe De tipo Toma cuidado Caralho Senão tu vai virar Esse filho da puta No campo do sênix Tivemos grandes clássicos Ego Proxy Black Lagoon E também uma das obras Que até hoje Eu não tanto assisti O grande clássico Dos animes Gore Higurashi Sério Eu não tanto assisti Esse anime de jeito nenhum Assistir esse anime É dar uma facada Na minha sanidade E eu já disse Teve anime Para todo mundo Teve o primeiro anime Fate State Night O primeiro anime Do Gintama E se você acha Que ICK é coisa Da década passada Ah meus amigos Se você fala isso Porque eu não conheço O clássico Dos ICKs Zero Note Suka Esse anime Eu gostei Tem acho que 3 e 4 temporadas Se não me engano E a grande febre da época Que era a saga Foi muito da hora E aí veio ela A lendária temporada De outono De 2006 A comunidade A comunidade do Otaku Não estava preparada Para as estrelas Daquele mês Veio de uma vez só De Greyman Catecone É doido demais Gostei de uma Cone de Giz De todas Doido demais Oh nostalgia Porra E é só que eu não vim em 2006 Eu vim bem depois Com tanta coisa boa Chegou um cara e pensou Que belo dia Para criar Boku no Pico Após 5 anos Com o fim da batalha No Vale do Fim A fase clássica É o que eu vi No vídeo passado dele Eu acho E ele passa o bastão Para o anime De Naruto Shippuden E já com esse retorno Do anime O diretor da Pierrot Decide criar O maior clickbait Da história dos animes Naruto Shippuden É o filme A morte de Naruto Ah sim Eu lembro E já que falamos De filme de 2007 Não podemos deixar De falar do nosso querido Makoto Shikai Sim O cara não começou Fazendo que me não Já vi também Seu filme nesse ano Foi o clássico 5 centímetros por segundo Nessa época Makoto ainda preferiu Os finais melancólicos De desgraçar Nosso psicológico E já que falamos De Makoto E melancolia Qual o grande sinônimo Desses dois nomes Jumaeda O rei dos animes Que fazem os otakus Se esbagaçarem No choro Retorna nesse ano E traz um dos títulos Mais amados Pela comunidade Ah Clana de assistir Eu não terminei não Mas eu já assisti Comecei a assistir Em 2007 Veio e fez Dinossauro Rei Existe um fato Mais curioso Que esse meus amigos E eu tenho Esse eu não conheço não Existe Pois após fazer As pessoas desejarem A morte do protagonista Por 11 semanas seguidas Scourge Days Entregou um dos sinais Mais traumatizantes Da história Nossa vai ter anime Eu nem lembro Que eu já vi O final foi bem conturbado Para você ter ideia Dias antes do último episódio Ser exibido Ocorreu uma fatalidade No Japão Uma adolescente Acabou dando um fim A vida do seu pai Usando um machado ali E para quem conhece O final do discurso Dei sabe que É uma vibe bem parecida Tipo Nesse nível De ser macabro E também para quem Acompanha o mundo Dos animes Há uns anos Sabe que a indústria É sempre bem respeitosa Com a exibição dos animes Quando o país Está passando ali Por períodos Bem traumáticos Sabe Tipo quando teve o incêndio Da Kyoto Anime Que Fire Force Censurou o anime ali Uma parte que tem incêndio Em respeito às vítimas Do incêndio né E também quando tem Tsunami ou terremoto Eles também censuram Os animes que passam Legal Não sabia que eles faziam isso não Bem legal da parte dele E por essa notícia ter chocado o país Na época Eles optaram por adiar A exibição do episódio final Do discurso 10 E a título de curiosidade Ainda assim O episódio final Só foi transmitido Com algumas censuras E formas bem curiosas A primeira exibição Do último episódio Do discurso 10 Foi transmitida Em um teatro fechado Onde pra você assistir Você devia comprovar Que tinha mais de 18 anos E o episódio final Transmitido na TV Teve uma censura Que até virou um meme Depois que os caras Censuraram a cena final Com a imagem lá Que consistia ali Em uma imagem de um barco Com a legenda Belo barco Já podemos ter um humor Carai Obras que muitos de vocês Devem conhecer E nasceram nesse ano O melhor anime da história Bakugan Outro história Que muitos de vocês Devem ter assistido no SBT Também nunca assisti O anime Blue Dragon Em 2007 Teve adaptação O anime para as coisas Mais inesperadas Que vai começar Teve um anime Devil May Cry Que inclusive é muito foda Teve um anime De Romeo e Julieta Que tem uma história Bem foda ali Não é tipo uma história Padre de Romeo e Julieta Sabe? Isso coloca ali Vários elementos novos Magia Fantasia Plata Legal Em 2007 Assisti Esqueci o nome desse anime Claymore Pode escrever Desenvolvido Eu já vi coisa demais Que eu nem lembrava Jesus abençoa Surgiu E perfurou os céus Tag em top Aguren Lagann Aguren Lagann Eu não terminei Mas é muito da hora Eu assisti duas temporadas Três Não lembro Personais interessantes E profundos É Ele era muito da hora Eu não sei porque Eu não terminei Sonora Meus amigos Libera-me from hell Está no meu top 10 De maiores trias sonoras Dos animes Onde na história Da humanidade Tu já viu misturar Música de ópera Com rap E sem contar O último mega Do anime Eu fui ver Tag em top Aguren Lagann Por causa dessa cena Como que o anime Chega ao ponto De ter um robô maior Que galáxias 2008 Foi o ano De elevar o futebol Para um patamar Jamais visto antes Porque foi o ano Do lançamento Do nosso queridão Da TV Kids Inazuma Eleven Eu nunca assisti Eu conheço Já ouvi falar Mas eu nunca assisti Twitter Nossa Nostalgia demais Eu gostava demais E numa época Onde Rias Gremory Ainda não tinha surgido Nos animes Quem reinava Como musa dos animes Era a nossa querida TVU dos animes Lala de Tolove Who Se zero notícia O Carma Teve influência Da febre do Harry Potter Então em 2008 Com o lançamento Do nosso queridão Caramba Que nostalgia Inventagem de fazer Vão Parque Nights Deus Eu mais assisti Esse anime E aproveitando Que estamos falando De vampiro E adaptação ruim Não podemos deixar De lembrar Do crime Que foi a adaptação Em anime Do mangá Rosário Do Vampire Transformar Aquela linda História de romance Naquela porra De ir Já que é pra chorar Nesse vídeo Pelo menos Vamos chorar Com coisa boa Estamos vivendo Uma época Onde os animes De romance Vida cotidiana E drama Estão em ascensão E por isso Em 2008 Só vieram Os brabos Clanade After Story Vulgo Clanade Agora tu vai chorar Em 2008 A comunidade dos baixinhos Finalmente ganhou representatividade No mundo dos animes Com a estreia Do nosso Toradora Era doido demais Um mercador E uma raposa Também assisti Esqueci o nome Eu assisti também E por último Mas não menos importante Em 2008 O nosso querido Imperador Lelouch Vibritânia Enfim Conseguiu destruir Reconstruir O mundo que ele Tanto desejou Para se Como já dizia O enigma No rap dele Em 2009 Os criadores De Tag em Topa Não achando suficiente O tamanho Do último mecha Do anime Pegaram e simplesmente Aumentaram os mechas Ao tamanho Do universo Uma geração Que chora Por uma nova temporada De Noragami Não sabe como em 2009 Sofremos por não ter Uma segunda temporada Do nosso eterno Sensei E a The Lost Canvas Em 2009 Foi o ano Que o poder da amizade Ganhou em fim O seu maior representante Fairy Tale Estreou e fez todo mundo Querer fazer tatuagem De fadinha Quando eu comecei A assistir Fairy Tale Eu tinha 26 episódios O maior lançamento De 2009 Foi um dos melhores Remakes De anime Já feitos na história Agora eu estou assistindo Aquele Raven Zero Que é do meu Com o Meta Top demais também Esse remake é sem dúvida Muito superior Ao anime clássico Não só por seguir o original Como pelo açougra Filho da puta Já apareceu morto no anime Respeita E também teve Bakemonogatari Também assisti Caralho Eu assisti Eu assisti Eu assisti também Faz muito tempo Faz muito tempo também Eu não lembro direito A história também não Mas eu assisti Esse anime também Assisti Assistiu Pra caralho Acabou Que pai Dois demais Parabéns Parabéns Gostei Triste Muito triste Gostei demais Curti pra caramba O vídeo Foi uma viagem No tempo Literalmente Uma viagem no tempo Curti demais Gostei pra caramba Muito 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 Top Pessoal Mais uma vez Eu peço pra vocês Deixarem aqui no campo De comentários Sugestões de anime De vídeo Que vocês querem Que eu traga Pra reagir aqui no canal E eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até